É doido! Parece um anjo! Maria, segura! Maria, Maria, segura! Brega! Eu sou o Joãozinho, trazendo... Maria, eu vou te atrop... Se eu te atropela, isso aqui bate na sua canela mais dói que sono! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Eu sou a Maria! Gente, queríamos abrir o vídeo de uma forma normal! Só que tem um monte de passarinho arregaçando, Dio! Galera, o Diego, da SOS Ambiental, tá aqui na mansão de inverno e ele trouxe vários bichos aqui pra mansão hoje! É muito bicho! Ele trouxe jacaré, três tipos de cobras diferentes... Pará... Lagarto... Sapo... Eu, Joãozinho, Adê... Você é o bicho mais pior daqui, né? Você é o pior bicho daqui, né? E ele trouxe esses bichos hoje pra gente conhecer e eu tô pensando em a gente dar uma conhecida melhor na cobra! Porque cobra eu acho que é o que eu tenho mais medo! Mano, e ele tem uma bem grandona! Se alguém quiser uma chegar perto de mim, eu já tenho um putipack! Ó, tem uma que é preta e amarela! Ela tem mais de dois metros! Ela é gigantesca! E eu acho que a gente pode ir lá conhecer ela hoje! Você lembra do nome dela? Canina? Canina... É, não sei! Eu não lembro! Mas é algum nome assim! É isso! Alguma coisa com K! Então é isso! Bate aí, Mariana e o som! Dev for Haters Bro! Deixa o like! Se inscreve no canal! Dev for Haters Bro! E vamos lá conhecer a cobra! Tem medo! Mano, eu tô com medo real, tô falando sério! Imagina se ele tivesse trago aranha! Aranha não vou! Aranha não vou! Eu tenho mais medo de aranha! Aranha não vou! Aranha não vou! E tem jacaré também! Ah, jacaré já é bizarro! Mano, tem jacaré real! Vamos lá! Fala, galera! Estamos aqui com a cobra caninana! Cobra irada! Essa é maior que a outra, não é? Na verdade, essa cobra tem quase 2 metros e 20 de comprimento! Aqui ela tá alto! Calma, tá aqui! Com o corpo contraído! Caraca! A textura dela é um pouco diferente! Parece uma goma! Não é? Cada cobra tem um tipo diferente de escama! Essa tem uma escama bem lisa! Mano, é muito diferente! Geralmente é mais gelado, mas essa aqui eu não sei! Também! Hoje tá um dia quente! A gente tá aproveitando o dia pra gravar no dia quente! E os répteis são animais de sangue frio! Então quanto mais quente tiver o dia, mais quente tá a cobra! Entendi! Caraca, galera! Essa aqui é muito bonita! A ligada é preta! Deixa a Maria acertar! Posso pôr no processo da Maria? Vai lá, vai lá! Pode pôr, Maria! Gostoso! Maria! Ela não assusta tanto por conta da escama dela! É diferente! Olha que demais! Segura aqui, Maria! Segura essa parte pra não cair! Não deixa cair! Uuuu! Ai, que merda! Parece um anjo! Maria, segura! Pega! Pega, mas vale a pena! Saiba. Ave, por favor, por favor! Calma, calmaveni! Rela-tala, acorda, acorda na meia boca! Morde. A cobra que pica tem veneno. A cobra que não pica, morde. É que nem um cachorro. Não dói. A gente fala, Maria, o seguinte... A mordida de uma cobra dói mais moralmente do que fisicamente. Mas é porque a pessoa já tem aquela coisa do mito. Eu tô vendo uma mordida de cobra. Eu tinha uma impressão muito ruim de cobra. Maria, olha o tamanho da boquinha. É muito fofo. Dói muito menos do que uma mordida de cachorro. Mas a gente não vai chegar perto de cobra se a gente encontrar ela por aí. Outra que a gente nem conhece também, né? Muitas espécies têm veneno, então não chegam perto. Só essa mental tem os animais legalizados pelo Ibama. Então são animais tranquilos e estão com a gente no finote. Olhar pra ela no olho. Jair, vem cá, vem cá, Jair. Tenebroso, tenebroso. Você pegou? É do tamanho de Jair, basicamente. Basicamente porque ela tem dois metros, ela é maior que nós todos. Vamos botar no Jair pra ver quem é maior? Vou botar no Jair, ó. Vamos ver, vamos ver. Eu vou colocar metade de metade no Jair, vamos ver. Segura, segura. O que você acha? Maior ou menor que ela? Tem dois metros e vinte. Olha a cabeça dela, segura. Metade e metade do Jairzinho. Mano. Olha lá, Jairzinho. Dá um beijinho dela. Não, Jair, cuidado. Vai dar a cabeça dela demais. Jair. Aí, garoto. Combinou com o cabelo do Jairzinho, segura. Olha lá. Mesma coisa. Se botar no cabelo, acho que a mesma textura dela não é diferente. Sai de uma goma. É porque eu já estou acostumado com cobra. Até então eu estou com uma lá em casa. A gente não pode parar e não falar, né? Olha ali, olha ali, olha ali. Duas maritacas gigantes, ó. Gritando pra gente. Ela está fazendo o fundo do vídeo. Só na mansão de inverno. Cara, sabe o top dela? Pelo menos que eu sei. Ela tenta ficar em lugares apertados por causa do calor, né? Na verdade, o réptil tem sangue frio. Então, quanto mais calor, maior o metabolismo e a vontade de caçar, procurar alimento. Então, ela sempre procura no lugar quente. Então, se eu estiver com um agasalho, que é um brago do bolso, ela vai tirar quente. De preferência, assim. Eu procuro meu cabelo mesmo, né? Combinou. Ó, você viu o colar do Jair? Vocês viram o colar novo do Jair? Vai, Estara. Você já segurou? Vou ver se eu ia fazer isso aqui, ó. Vou ver se eu ia fazer isso aqui. Ó. Mano, é que olhar no olho... Ai, meu Deus do céu. Você tá de boa? É. Ai, eu vou dar uma linguadinha no seu lado. Cuidado, cara. Vai ficar segurando a cabeça. Não, não, não. Vai acabar gritando a cobra. Ela vai descontar na gente aqui. Tá, gente. Vamos tirar. É muito forçoso ficar com ela. Tira aí. Pode ficar à vontade. Vou dar as mãos. É. Pra você. Vai, Diego. Girando! Vira girafião. Quem é? Quem é primeiro? O Diego, eu percebi duas juntas. De juntas, vai. Sabe o que eu percebi? Que ela é muito rápida. Caraca. Óbvio, nossa. Vai arrumar em duplo. Dá um beijinho nela. Tá, beijinho, pô. Um beijo. Opa! 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 Falou que não tinha medo, né? Não, não tem. Mano. Não nervoso, tá? Só que tipo assim, com o tempo você vai se familiarizando mais, né? É. Uma coisa mais orgânica, mais tranquila. Só pra ela ir fazendo esse carinha aqui que é meio esquisito. Mas fora isso, ela é muito simpática, gente. Sério. Opa! Ela é muito simpática. Opa! Eu já fui olhar. Vem cá, Marcela. Eu já até fui olhar. Vem, Marcela. Vem, para a brincadeira. Marcela já me mordeu? Não. Já. Eu tenho 11 cobras há 18 anos. É, não. Uma mordiguinha, né? Você tá passando tudo pra mim, por quê? É que nem nenê fazer cocô. Ah, mas ela tá rindo! É que nem nenê fazer cocô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Opa! Coisa! Já deu aqui, né? É barato, é barato. Pode soltar, pode soltar. Ela tem 2 metros. Eu tô em 28. Eu tô girando o meu pescoço todo aqui. É colar, é colar, né? Eu não tô entendendo nada, não. Ela tá me sentindo biota. Ela gostou muito. Ai, Jeanzão Richard. Ele tá, você viu? Ele tá assim, hein? Ei, Peixeza! Peixeza, já fica com calma. A Júlia já tá acostumada. É a minha Carolina do meu amor. Opa, opa. Ela gostou da calma. Ela gostou muito. Mano, é que é a linguinha que dá um medo, né? Na hora que ela vem, vai... A família se encontrando ali. Ah, ah, ah. Essa não tem veneno, hein? Tem veneno? Essa não tem veneno, hein? Mas olha a vida se encontrando. Essa não sei, mano. Você tá aí, ó. Separado por um homem. Separado por um homem. Separado por um homem. Não, porque se você quer entrar em acordo, deixa você levar essa aqui também. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. A gente mostrou a... Como é que é? Nina? Nina. A gente mostrou a Nina pra vocês aqui hoje, né? Sem que ela deu uma linguadinha na cara da Maria, deu um susto. Mas tá bom. Combinou com o cabelo do Jair, virou o colar do Jair. É porque ele disse que elas se camuflam, é por causa disso mesmo. Mas tá tranquilo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Nina, manda um beijo, manda uma linguadinha, ó.